Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Passando aqui para fazer uma atualização com vocês, porque temos muitas notícias positivas aí nessa segunda-feira. A primeira foi que o presidente da Argentina saiu derrotado ali nas primárias legislativas e a direita ganhando força lá. Os eleitores foram lá fazer a sua escolha para definir quem vai participar da disputa oficial no dia 14 de novembro. Então foi um péssimo sinal para ele aí e um péssimo sinal para toda a esquerda latino-americana que estava contando aí com a Argentina sendo mais um dos países que estão fazendo essa aventura aí. A aventura é essa que sempre dá problema, né? Então, uma notícia muito ruim aí para os esquerdistas e uma notícia muito positiva para quem preza pela liberdade. Agora, tivemos uma outra notícia super positiva aí porque quem assistiu meu vídeo de hoje pela manhã viu que a esperança da oposição é que a economia fique ruim. E a economia ficando ruim, eles não estão nem aí se isso vai gerar desemprego, mas eles têm esperança de que a economia fique ruim e isso atrapalha uma reeleição, uma eventual reeleição do atual presidente. Mas o que nós estamos vendo hoje é que as vendas do comércio podem crescer até 4,9% até o fim do ano. Isso segundo previsão de entidade do setor. A Confederação Nacional do Comércio diz que pode haver essa recuperação aí muito significativa com relação à nossa economia, tá? Lembrando também que o volume do varejo cresceu 1,2% somente em julho, na comparação com o mês anterior de junho, né? Esse registro aí mostrou os melhores patamares no setor nos últimos 21 anos, tá certo? Pode ser que essa esperança de que a economia vá mal para eles se darem bem, ao custo ali do prejuízo para as pessoas mais simples, parece que essa expectativa aí tem um problema. Pode ser que ela não vá se concretizar, não. Quer ver outra notícia super positiva? Internações despencam em São Paulo e ficam abaixo de 5,5 mil desde abril de 2020, tá? Internações despencando, matéria aí recentíssima. E no cenário internacional a gente vendo também esse retorno à normalidade, né? Dinamarca sendo o primeiro país da União Europeia a levantar todas as restrições. Um sinal aí, né? De um país da União Europeia voltando à normalidade. Isso aí acontecendo essa tendência global. É claro que isso vai ajudar a recuperação global e ajuda a recuperação brasileira também. Uma vez que é só você olhar também, dólar abriu a semana em queda. Nessa sexta-feira a moeda americana fechou em alta de 0,82, mas hoje abriu em queda, tá? Graças a Deus aí. A moeda americana recuava mais ou menos às 10 da manhã, 0,75% cotada a R$5,22. E não apenas isso. Na abertura da Bolsa de Valores hoje, o Ibovespa Futuro subia com um dia positivo lá nos Estados Unidos, em Wall Street, e um clima mais tranquilo em Brasília, né? Dólar caindo. O pré-market ali mostrou ganhos na esteira das sinalizações de paz entre os três poderes. Então, olha só que coisa positiva aí para a tristeza daqueles que torcem para o Brasil se dar mal para que não haja uma eventual reeleição. Dólar comercial operando em baixa com o exterior ali e também reformas e selic no radar. A cena política menos tensa e um quadro internacional mais positivo contribuem para os negócios. Matéria do valor econômico, olha que maravilha. Tivemos ali também nos Estados Unidos, né? Na época que o presidente brasileiro mandou um abraço, uma mensagem, ficou todo mundo falando, ah, ficou no vácuo e tal. Tivemos ontem, né? Num evento que aconteceu nos Estados Unidos, ex-presidente americano elogiando o presidente brasileiro, dizendo que ele trabalha duro para ajudar o povo, né? Isso para gerar aí mais indignação no pessoal da oposição aí, arrancando os cabelos aí, vendo essas situações todas. Além disso, no cenário da crise sanitária, média móvel de casos caindo e a menor desde maio de 2020, a menor desde maio. Praticamente retornando ali a uma situação de normalidade, porque a coisa começou a ficar estranha e foi quando? Foi final de março, início de abril de 2020. Retornando aqui, nós estamos vendo aqui a média móvel de casos retornando a maio. E essa notícia é maravilhosa, porque o pessoal do Quanto Pior Melhor estava torcendo muito que essa nova versão do agente causador aumentaria os casos e aumentaria os óbitos e isso tudo seria colocado na conta do governo federal. Nós vimos ali um pouco de aumento de casos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas como eu falei para vocês no vídeo de hoje pela manhã e tenho falado sempre, um descolamento da linha de casos com a linha de óbitos. Antes, quando o número de casos subia, óbitos também subiam. Agora o número de casos sobe, mas os óbitos não sobem, o que é maravilhoso, tá certo? Então, notícia excelente aqui, colocando aí um banho de água fria para o pessoal do Quanto Pior Melhor. Inclusive, mostrei nos vídeos de ontem que o Rio de Janeiro colocado ali como o lugar principal onde essa nova versão do agente causador estava funcionando, Rio de Janeiro teve baixa número de internações, de casos e de óbitos. Botei todas as notícias aí embaixo para vocês, tá? Agora, a média móvel. Como é que está essa média móvel? A média móvel de óbitos está em queda há três semanas, tá? Lembrando que quando há uma queda de até 14% é considerada estabilidade. Uma queda nesse cenário, na verdade, não é qualquer queda, é diminuição acima de 15%, de 15% para cima. Quando está 14% eles colocam estabilidade, né? Quando é redução até 14% é estabilidade. Só é queda a partir de 15%, ou seja, o Brasil está há três semanas com redução no número de óbitos acima de 15%, graças a Deus. Só não fica feliz com isso quem tem algum probleminha aí, né? Então, pessoal, olha que coisa maravilhosa também. Cinco estados simplesmente não registraram óbitos nesse domingo, no dia de ontem, de acordo com dados. Aí você fala, isso deve ser dado do governo. Não é não. Dados do consórcio de veículos de imprensa, tá certo? Dados do consórcio de veículos de imprensa mostra a situação super otimista, super favorável. É isso aqui que o pessoal tem medo. O pessoal tem medo do Brasil dar certo. O pessoal tem medo da economia se recuperar. O pessoal tem medo dos empregos voltarem, da gente ver uma queda de emprego. É por isso que tentam segurar as reformas. É por isso que os outros presidentes da Câmara aí tentavam segurar as reformas. É por isso que tentam atrapalhar o avanço do Brasil. Porque eles têm medo que o Brasil dê certo. Porque se der certo, o crédito fica com o governo federal. Isso fortalece no pleito do ano que vem. É um joguinho muito desagradável, né? Imagina você ter que torcer contra o seu próprio país para ver os seus interesses políticos sendo consolidados. Mas isso não é nenhuma novidade para quem conhece o trabalho do Carlinhos Marcos. Lembra do Carlinhos Marcos, aquele barbudo, né? Que escreveu um livrinho lá, um manual ali, muito estranhinho. Então, Carlinhos Marcos dizia que eles não tinham nenhum interesse de esconder o seu real objetivo, que só poderia ser alcançado por meio da derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Eles querem derrubar a ordem social, derrubar as instituições, principalmente aquelas instituições chamadas de instituições congregadoras. A saber, igreja, a família e por aí vai. Essas instituições ali que são agregadoras, que agregam, que fazem com que as pessoas tenham um pensamento fortalecido, união, laços fortalecidos. É contra isso que eles se levantam. É por isso que o Frederico, que era o coleguinha lá do Carlinhos Marcos, Carlos Marcos, ele sempre escrevia os livros dele, junto com um coleguinha chamado Frederico. E o Frederico, ele escrevia um livro dizendo que, fazendo uma crítica à família, dizendo que a família era um problema, porque era a matriz do capitalismo. E eles falavam, por que a família é a origem do sistema capitalista? Ele falou, porque a família representa a primeira propriedade privada. Aí eles falam, mas como assim? Ele fala, ué, quando um homem chegou e falou, essa mulher é minha, ninguém encosta nela. Ela, só eu posso ter acesso a ela. Então, na visão do Frederico, o coleguinha do Carlinhos Marcos, ele criou a primeira propriedade privada. Vejam que pensamento... É difícil até achar um adjetivo, né? Pensamento tosco. Pensamento tosco, né? Falar que a família é um problema, porque ali tem o germe do capitalismo, que é a primeira propriedade privada, quando um homem falou, essa mulher é minha e só eu tenho acesso a ela. Esse é o nível da mentalidade das pessoas com as quais nós estamos lidando, ok? E falando sobre mentalidade, tem um livro muito legal chamado A Mentalidade de Esquerda e o Outra Mentalidade Anticapitalista. Dá uma olhadinha aí, vou deixar a dica pra vocês, ok? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retenho que é bom e fica mais uma vez o convite também pra você assinar a Gazeta e ter acesso aos meus artigos, além das minhas colunas semanais, às terças-feiras, aos artigos do Alexandre Garcia, do Guilherme Fiusa, do Luiz Ernesto Lacombe, do J.R. Guzzo, entre vários outros autores de altíssima patente, como o Rodrigo Constantino. Vale a pena, primeiro link aqui embaixo, preço promocional. Forte abraço pra vocês, a gente se vê mais tarde aí com mais notícias exclusivas aqui no canal do Daniel Lopes, onde a gente mostra o outro lado da notícia, ok? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retenho que é bom. Valeu!